Eu vi vários malandro fraude forjado na minha vitória Vários amigos pro tempo sumiu E aquela mina da infância que não dava bola Pulsou no lacosteiro e no corte de meio Fala que me ama hoje é fácil Mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu Pra me dar um abraço, fala que tá do lado Me fez de otário e só me iludiu Obrigado mãe, pela oração Te agradeço pai, pela motivação Ontem tava ruim, hoje ficou bom Foi só questão de tempo pra bater a composição Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntam como é que nós tá Bota pra gritar, tal do torpedão Vou te forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntam como é que nós tá Bota pra gritar, tal do torpedão Elas querem saber o que eu faço Elas querem saber o que eu faço Elas querem ser meu amigo Pra ver se virar meu sócio Se virar meu sócio Puta como memo Amizade eu não confundo Que negócio é um negócio Negócio é um negócio Querem saber arrastar pra cima Estilo Robin Hood Nós só tiramos de quem tem Governo de todo mundo Fui atrás do meu futuro Vigino não vê nada Mas sempre atentos Eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar Sabando o pião Se eles perguntam como é que nós tá Bota pra gritar, tal do torpedão Agradeça a Deus por mais um dia Tem vários manos meu que tão na correria Em busca do melhor sua pela família Nós trabalha em cima da batida Tirando gente do crime e mudando vida Levando inspiração pras molecadinha Quem diria, quem diria, quem diria O bonde conta forte Só sujeito come Pico sujo forte Recalque, só na família ninguém sofre Moço tem um malote Acorda nos pacotes Aguarda no costo forgar Vou te esfrutar Vou te lalar Chovando o pião Se eles perguntar Como é que nós tá Bota pra gritar O torpedão E nós tá rumo ao estrelado Bem longe do fim Sem menos conhecia Na hora de diferenciar Os que sempre fecharam Quando não era bom assim É um boot novo Nós tinha no pé pra nós andar Hoje é na beira de 500 As putas lá rebentam Tempo de sofrimento É questão de lembrar Nunca no esquecimento Pra ter discernimento Pra saber quem é que tá com nós E quem é que não tá E hoje pode forgar Vou te esfrutar Vou te lalar Chavando o pião Se eles perguntar Como é que nós tá Bota pra gritar O torpedão E hoje pode forgar Vou te esfrutar Vou te lalar Chavando o pião Se eles me perguntar Como é que nós tá Bota pra gritar O torpedão Me fala quem acreditou Quando eu não tinha nada Me diz só quem desejou Sorte quando era abusão Me fala dos que criticam A minha caminhada Será que já faltaram Trecho da humilhação Então não rendo pra ninguém Me chama de marreto Sem amor com qualquer um Mantendo minha conduta Sem sorrisinho pra invejoso Passa a fada é bala Aprenda amigo Não é mais Essa porra é postura Ouviu falar Daquela frase O que é que eu tá guardado Agora só procura Um mapa e acho esconderijo Acreditar mais em você Se é voraz nessa porra E sempre acreditar no pai Que ele é o Jesus Cristo Eu não quero um amor que suma Se um amor que some Quem gosta de migalha é pomba Eu quero desfrutar Por isso ver os favelados Embaçando nas frose As fatijas do condomínio O rende ao nóis chegar Hoje eu posso forcar Vou desfrutar Vou te lalar Já vou no pião Se ele te perguntar Como é que nóis tá Bota pra gritar Tal do Torpedão DJ Boy Ale Zero Zero Ei Passa a visão Passa a visão